Abertura 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 Então gira para o lado, bora! Bora, Matheus! Gira para o lado! Vai levar a punição! Gira, gira, gira! Gira, gira, gira para o lado! Bota o joelho lá com os caras negras! Bota o joelho lá com os caras negras! Aê! Veste, veste! Calma! Calma! Veste, veste! Veste, veste! Veste, veste! Parao! Veste, veste! Veste, veste! Tomou um pouco agora! Ei! Vem com a bobra Vai! Obrigado! Sai, professores! Toma, Matheus! Toma, Matheus! Calma... Calma... Calma, calma... Tira a perna, beleza? Tira! Aperta para o Правista margins deаждas perna! Aperta para a guardaer! A perna é a garota pair! E aí E aí Adelão Adelão A CIDADE NO BRASIL Ela é escuta na Black Agora, respeito na CIDADE NO BRASIL Está abrindo! Pega na frente, pega na frente Pega na frente Amei Não tem nada Não tem nada Vamos lá, não tem nada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estes dois vão fazer um lado de mim O meu pai Diga 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 Abra essa cabeça, Matheus Abra essa cabeça mesmo Abra essa cabeça Gira, Júlio Gira, Júlio Gira, Júlio Ei Pega, Pega Pega, Pega A CIDADE NO BRASIL Obrigado.